Tipo assim ó, tipo assim, eu gosto de baile de favela, porra, mas igual essa menina não existe, mano Ela joga o cabelo pra trás, o bebê na bunda, chacoalha xereca, ô menina, tu é boa demais Senta com calma, suave, sem pressa, coisa linda de se ver, coisa linda de se ver Porra, vai pro reto Num fluxo do caralho Tu aché é cacumbe, tu aché é cacumbe, tu aché é cacumbe, não para que eu quero ver Não para que eu quero ver Tu acha que é pra subir Tu acha que é pra descer Tu acha que é pra subir Tu acha que é pra descer É o TS, tá? É o TS, tá? Mais uma do Titi Agora tudo porra Chegou ele, o brabo Titi e Brini e PZS Paralho 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 Eita, a metade dos bailes Só modelão Tipo assim, ó Tipo assim, eu gosto de baile de favela Porra, mas igual essa menina não existe, mano Ela joga o cabelo pra trás Perfeito Ô menina, tu é boa demais Senta com calma, suave, sem pressa Coisa linda de se ver Duas a linda de se ver Pô, papo reta Num fluxo do Caralho Tu acha que é pra descer Tu acha que é pra subir Tu acha que é pra descer Tu acha que é pra descer Não para que eu quero ver Não para que eu quero ver Tu acha que é pra subir Se engano a casa do pd%. Tu acha ela é pra subir? Não para que eu quero ver Tu acha ela é pra subir? Tu acha ela é pra descer? É o T.S. Tá? Mais alma do Titi Para tudo porra Chegou ele, o brabo E o Gustavo Paralho 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 Eita, vamos entrar dos bailes Só modelão Ha ha ha